Música Ok, já começo. Olá, todos! Queremos informar que lixo no chão é poluição. E cheira mal, muito mal. Vamos ajudar a reduzir a quantidade de lixo que produzimos todos os dias. Como? Fácil, muito fácil. Basta que na hora da separação do lixo, tenha alguns cuidados básicos como Embalhar bem o lixo em sacos de plástico e verificar se estão bem fechados. Não esqueça, é importante colocar o lixo na rua apenas quando estiver próximo do horário da recolha para protegê-los de animais que possam mexer nos sacos e espalhar o lixo. Adeus! Música 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 Música